Envolvendo a proteção de Deus, declaro a minha concessão, convido a todos a rezar o que é nosso. Não deixe de extrair a proteção, vai ter a mais informado. Amém. Quero parabenizar a presidência para sempre, pela sua eleição como presidente desta casa, que vem conduzindo muito bem o parlamento do nosso município. Bom, eu também, como a Luciana, como a Sueli, como a Ana Clóvia, como a Moreira, como a Ré de Maracanau, como a Marilene de Fortaleza, como a Jornada de Itatia. Então, nós, na verdade, somos uma quantidade muito grande, nós somos uma quantidade muito grande de pessoas que, independentemente de viver, independentemente de quem quer que seja, nós fazemos a nossa parte, como ser humano, protegendo nossos irmãos, cães, gatos, enfim, animais de qualquer natureza. O Balazinho, que se pode ter presente, que também faz parte desse time. E nesse time, é o Instituto Nacional de Proteção aos Animais do Meio Ambiente. Eu parabenizo a nossa presidente, Luciana Lima, pela iniciativa da criação de projetos. Tem assistentes sociais, tem contadores, tem médicos veterinários, tem jornalistas, tem professores, tem donos de pret-shop, enfim, tem pessoas de várias qualificações fazendo parte desse grupo. E a gente está com esse propósito. E aí, na verdade, nós gostaríamos de ter uma cópia desse projeto que vocês trabalharam, para que a gente pudesse, na verdade, se o prefeito não está cumprindo, a gente acionar o Ministério Público para isso. Porque se o... É porque, amigo, é o seguinte, é o que esse projeto que vai criar, é a indicação. É a indicação. É a indicação, é a indicação. 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 Então, gente, uma retificação. Porque o projeto de indicação, ele não foi transformado em lei, né? Se transformado em lei, poderia ser agente de outra maneira. Mas, até aí, como o presidente citou, né? A superpopulação no nosso município, ela é... Gritada. É uma quantitativa, na verdade, que ele tem um exemplo simples aqui. Se o ser humano não está tendo o apoio necessário na questão da saúde, imagine os animais que estão aí jogados ao seu próprio destino. Mas, galera, José Aurí, tem outras questões relacionadas ao tema que a gente gostaria, nesses tantos minutos que restam, de tocar no assunto. A questão do meio ambiente. No nosso município, é... Na Jurema, né? No distrito da Jurema, na Praça do Calcurema, foi cometido um crime ambiental para a construção do mercado. Quando todas as plantas, com mais de 10 anos, veio ao momento, foram cortadas para a construção do mercado da Jurema. No meu entendimento, tinha outros terrenos que poderiam ser desapropriados, para a construção do mercado. Porque, se tinha uma praça, o peixe da Praça do Calcurema, aquela praça poderia ser agregada no bosque, naquelas plantas que já existiam lá. Mangueira, tamadineira... Enfim, plantas das mais variadas tipos. Foram... Foram... Suadamente cortadas. Narracadas. Mas, aí, a gente vai lá pro cavabular. Como eu costumo chamar, ao tempo da Calcurema, que é onde eu moro. O tempo de igreja morar em frente de uma praça, conhecida como Praça do Gás. E vai lá no João Campos. As equipes de porta do município de Calcurema, eu acho que elas não tem a qualificação necessária para fazer o trabalho de porta. Por quê? Porque a gente chega na Praça Portugal, a gente chega na Praça Luiz Antáforo, a gente chega aqui nessa praça, na entrada de Calcurema, e vê a beleza que essas praças, que tem os pequenos lá pra quem quiser pra aposentar, pra criança, pra quem quiser sentar, usufruir, pra namorar, tá lá a Praça do Nito. Mas, por inúmeras vezes, a Praça de Lugais, do Conjunto Tabacuá, ela foi laiva, verdade, de um apelo irresponsável e desnecessário daquelas plantas, da marineira, sacotezeiro, margueira, e quem eles chegam lá e prontam as plantas, deixam aqueles barcos de madeira, e as plantas, daí, somou a chuva. E a Praça não foi totalmente arrozada. Eu chamei com a responsabilidade da arrozada da Praça, com a prefeitura integral da Praça de Lugais do Sul. Eu chamei com a responsabilidade pra mim, e a parceria com o Instituto do Meio Ambiente. Qual é o estado do Meio Ambiente? O estado do Ceará. Com a responsabilidade de praia. A responsabilidade do secretário da Praça, fizemos a realização da Praça. E aí... Bom, eu tô fazendo a minha parte. Eu acho que, na verdade, assim, o avanço do mar, aí a gente sai do Tabapai e vai aplicar aí. O avanço do mar, na Praia do Icaraí, tá deixando o bairro do Icaraí no bairro fantástico. O assunto é a minha ambiente. Então, quando você chega no Icaraí, você vê a quantidade de casas fechadas, velha boneta. porque... o turista do mar e do mar e do mar e do mar e do mar, especificamente do Icaraí, eles desapareceram. Ou seja, o descaso do poder público, ele vem acontecendo com relação à proteção dos animais e também a preservação e proteção do meio ambiente. Eu gostaria de finalizar, convidando todos vocês para que, no dia 7, no dia 7, às 17h30, ou seja, 5h30 da tarde, na FATEM, o Instituto vai realizar a sua quarta reunião desde a sua fundação. para nós convidarmos todos vocês parlamentares, jornalistas, cidadãos, que se encontram aqui nesta casa para prestigiar a nossa reunião. E dizer mais um detalhe para encerrar. Nós estamos fazendo um percurso nas câmaras de vereadores do Estado do Ceará. Nós estamos aqui hoje. Nós já temos agendado para o dia 17 de novembro na Câmara de Vereadores de Maracanãú, que eu tinha o chapéu para aquele espaço público de Maracanãú, que foi assinado no município de Maracanãú, que era no seu nascimento. A estrutura organizacional do Parlamento de Maracanãú aparece a miniatura da Câmara dos Deputados em Brasília. Nós estivemos lá na oportunidade, estivemos lá na quarta-feira, para ele a 2h ali. Amanhã, faz um dia, nós tivemos uma comissão do Instituto, fomos à Câmara de Vereadores de Maracanãú. Quem nos recebeu foi o vereador Chico Barbeiro, tem como intermédio a nossa colega Pierre, que faz parte do Instituto. Então, nós estivemos lá e presenciamos que a Câmara de Vereadores de Maracanãú, na verdade, é uma delícia que chutou na rede nacional. Tanto no plenário, para recepcionar as galerias, tanto nos gabinetes dos vereadores, é uma coisa, vereadores, ao meio de primeiro mundo, o Parlamento do município de Maracanãú. Muito obrigado pelo espaço.